Se você é uma das pessoas que perguntou quando eu falei que existe pedra de gelo que ela demora mais a derreter do que as outras e estava esperando essa resposta, a hora é chegada. Qual que é a vantagem, vamos lá, vamos começar, né? Qual que é a vantagem de você ter uma pedra que ela demora mais a derreter? Primeiro que você, quanto mais lento ela demora para derreter dentro do seu uísque, significa que menos água você tem se misturando ao seu uísque. Porque quando você diminui a temperatura do seu uísque, você já não consegue sentir alguns aromas ali e também nem sabores. Então por isso que muitas vezes a gente fala, quando o uísque não é tão bom, joga uma pedra de gelo ali porque ele reduz um pouco das características ali que o seu paladar consegue pegar e você consegue tomar tranquilamente. Também já falei que às vezes o pessoal gosta de pegar e fazer de água de coco, né? Pega aqueles, não sei como é que é o nome, aqueles sachezinhos de água de coco e põe para congelar e corta, enfim. Ou seja, se você tem um uísque que ele não tem uma qualidade muito boa, talvez essa seja uma solução para disfarçar e você curtir ali a sua bebida. Porém, se você colocar pedras de gelo pequenas dentro do seu uísque, o que vai acontecer? Elas vão derreter muito rápido. Essas pedras que a gente costuma ver que ficam na geladeira, aquelas forminhas menores, elas derretem muito, muito rápido. Então qual que é a ideia? A ideia é você pegar uma forma maior. Tem umas formas que você coloca, procura no mercado livre, na internet, forma de gelo para copo de uísque, que elas são maiores e você consegue comprar. Eu, por exemplo, eu comprei uma que ela é um pouquinho mais complexa. Não está na geladeira, mas a pedra, por exemplo, está aqui, está vendo? Então essa pedra de gelo é bem maior do que essas de forminha, certo? E vocês conseguem ver como ela está transparente? Quando você deixa a pedra assim, sem ter aquelas bolinhas, aquelas várias bolhas lá dentro, então ela demora muito mais para derreter. Isso significa que você vai ter o seu uísque ali dentro em uma temperatura mais baixa, só que sem se misturar muito a água do gelo, sem ficar muito aguado, entendeu? Então eu peguei um uísque aqui, esse Glinalac, que eu estava para abrir, para tomar, e que provavelmente eu vou tomar ele depois sem gelo. Mas ele é 48%, então você pode colocar para misturar ali. E se você tiver afim de tomar, você toma do jeito que você quiser. Eu até tinha aberto ele aqui, mas deu um problema na filmagem, mas está aqui a tampinha lá que acabei de romper para poder tomar com vocês. Então eu vou colocar ele aqui um pouquinho. Olha o glupi-glupi. E aí o que acontece? Essa pedra aqui, por exemplo, que eu tenho, eu já marquei. Ela demora em média uns 45 minutos para derreter, sério. 45, às vezes se está um clima mais fresquinho, até uma hora. Mas como é que a gente faz para deixar ela aqui transparente? Aliás, slantjevá. Hummm. Depois eu vou fazer um review, hein? Uma delícia. Caramba, delícia. Mas então, qual que é o esquema que eu faço? Eu pego água quente, coloco dentro da forma e coloco depois na geladeira. O porquê que acontece de ficar com menos bolhas, ficar mais transparente assim, não sei te dizer, sinceramente, é uma coisa que eu nunca parei para entender o porquê. Mas eu sei que funciona. Pelo menos a forma que eu tenho, ela é um pouco mais complexa, porque ela tem o formato da bolinha. E aí você coloca ela dentro de uma proteção de isopor, coloca água quente lá e só posso tirar no outro dia, porque ela demora 24 horas. Ela tem esse esfriamento mais lentamente, que eu acho que talvez ajude a ficar super transparente. Ela parece realmente uma esfera transparente, tá vendo? Não tem bolinha nenhuma. Mas você pode procurar no Mercado Livro, o que melhor se encaixa no seu orçamento, joga água quente ali e deixa no seu congelador. Quanto menos bolhas tiver dentro da sua pedra de gelo, mais lentamente ela vai poder derreter no seu copo. E aí você vai poder conversar com seus amigos, que nem eu estou fazendo aqui, sem me preocupar que meu whisky vai ficar muito aguado. Temperatura baixa. Nossa, uma delícia esse whisky, hein? Vou fazer o review dele depois, porque vale muito a pena. Outra coisa que é interessante você levar em consideração na hora que você vai colocar o seu whisky para esfriar com uma pedra de gelo, é que você vai perder parte dos aromas e dos sabores que tem ali. Você quer entender o quanto que você perde dos aromas, que você não consegue sentir a hora que você coloca uma pedra de gelo? Quando você for almoçar ou jantar hoje, a hora que você for fazer o seu suco lá, coloca bastante pedra de gelo e cheira para ver se você vai sentir o cheiro, sei lá, de suco de laranja, seja lá o que for. Cara, você praticamente não vai perceber. Então tem esse problema. Mas se você está tomando um whisky ali de forma despretensiosa, não está pretendendo, ah, não quero saber de aromas, quero sentir um pouco do sabor só, estou tranquilo, quero uma coisa mais fresca, pedrinha de gelo, whisky. E é isso, gente. Fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado. Puta, ficou bom mesmo, hein? Geladinho. Esse daqui é o que eu falei, é um whisky que tem 48%, então ele é um pouco mais forte, até para você misturar um pouco de água sem gelo, para você abrir os aromas e os sabores, é interessante. E mesmo assim você coloca só umas gotinhas, tá? Não vai colocar muito ali não, porque senão dilui muito, perde a graça. A ideia é você colocar umas gotas, aí abre a camada, a película de gordura que fica em cima, e aí vem mais, você sente mais dos aromas e também dos sabores. Mas é isso, gente. Vou ficar aqui tomando o meu whisky com a minha pedra de gelo. Acho que eu vou cronometrar, hein? Eu vou ver aqui quanto tempo que vai durar essa pedra aqui, e depois eu, sei lá, eu posto nos stories lá para vocês verem, ok? Mas é isso. Acho que é uma boa pedida, né? Tomar um whisky, um geladinho, um dia quente, hoje está quente aqui, super gostoso. Aí você conversa com os amigos, eu aqui estou conversando com vocês, curtindo. E o whisky é isso, cara. É socializar com os amigos, ou você curtir o seu momento sozinho ali, da maneira que você achar melhor. Sem ficar em ondinhas aí, em modinhas. Faz do seu jeito, seja feliz, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm algum outro assunto que vocês gostariam que eu abordasse, vai escrevendo aqui embaixo, manda, Carlão, ó, eu tenho tal dúvida do whisky, que eu, puta, eu tomei o whisky com gelo, realmente eu não senti muito dos aromas. Assim, vamos interagindo aí, porque vocês falando, eu quando eu posso, eu respondo. E também as outras pessoas vão lendo lá os comentários e vão tendo mais informações a respeito desse universo do whisky, ok? Espero que vocês tenham gostado. Sláinteva!